Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o Octava Plus juntamente com o calibrador CR2 Plus. Antes de iniciarmos a avaliação com o Octava Plus, vamos precisar realizar a montagem do pré-amplificador, microfone, protetor de vento e também o uso do CR2 Plus. Muito cuidado com a montagem do microfone com o pré-amplificador. Vamos pegar o porta-microfone e remover o microfone com extremo cuidado. Agora pegamos o pré-amplificador e vamos inserir o microfone no pré-amplificador. Giramos com cuidado para que ele não caia na mesa ou no chão. E vedamos ele totalmente fechado. Cuidado com o grid. Montamos aqui o microfone com o pré-amplificador. Agora vamos conectar o pré-amplificador e o microfone ao Octava Plus. Conectando o pré-amplificador agora no Octava, cuidando esse chanfro para que ele seja perfeitamente conectado. Até dar o clique do encaixe. Para o acionamento do Octava Plus, pressionamos o botão laranja que liga e desliga. Pressiono ele. Ele já mostra a versão do firmware e em seguida vai mostrar o nível de ruído do ambiente. Mas ainda não está registrando nenhum desses dados. Notem que na parte inferior esquerda temos aqui o M0 de 60. Informando que eu tenho 60 medições que eu posso realizar com ele. No lado direito e embaixo ainda temos a informação de alto, que é para registro automático. E também um quadrado que significa que está em stop. O nível de ruído é mostrado na parte superior, abaixo do horário. E o leque é informado logo abaixo na esquerda, em cima. Agora, para a aferição do equipamento, precisamos pressionar o botão de seleção, que é a tecla CEL. Pressiono por 3 segundos. Venho para o menu de ensaio. Confirmo novamente em seleção. E eu posso nomear o meu ensaio. Eu vou colocar aqui como CRIFER. Então, eu utilizo para mudar entre as colunas a tecla para cima e para baixo. E seleciono cada carácter com a tecla de seleção. Após inserir o nome, vamos no ENTER, que é do lado do carácter minúsculo. E confirmo em seleção. Nomeada a minha medição, agora eu vou em intervalo. Mais embaixo, temos a opção de intervalo. Confirmo com o botão CEL. E seleciono o intervalo para registros do meu relatório. Do qual será exibido depois no software CRIFER SWITCH. Eu vou colocar a cada 1 segundo. Confirmo em seleção. Posso definir a duração da medição. Nesse caso aqui, eu vou deixar a duração como 0 horas e 0 minutos. Porque eu vou definir manualmente o tempo de medição. O modo de medição vai ser o modo automático. E vamos agora em iniciar. Quando eu clico com a tecla CEL em iniciar, eu tenho duas opções. Realizar o pré-ajuste. Que seria o ajuste com o calibrador acústico. Ou apenas continuar. Sem o registro da calibração inicial. Como eu vou utilizar o pré-ajuste e o calibrador CR2. Eu confirmo com o botão de seleção. Vou indicar para o meu equipamento o nível de referência do meu calibrador de áudio. Se vai ser em 94 dB. Aí eu pressiono para baixo aqui até chegar a 94 dB. Ou deixo em 114 utilizando a tecla para cima ou para baixo. Selecionado 114. Antes de confirmar em seleção, eu vou pegar o calibrador. Conecto o calibrador no Octava Plus em 114 dB. E confirmo em seleção. Agora eu vou aguardar o equipamento informar o ajuste de calibração inicial. Ajustado em 114 dB. Agora eu vou posicionar o equipamento no tripé. Então eu já posso remover o meu calibrador e desligá-lo. E insiro o meu protetor de vento. Protetor de vento inserido no microfone. Agora vamos posicionar ele no tripé para avaliação com o Octava Plus. Vamos começar montando o tripé. Lembrando que o posicionamento é 2 metros da parede. E a altura do solo deve ficar entre 1,20 e 1,50. Notem que atrás do sonômetro temos o parafuso para encaixe do tripé. Agora para dar início a coleta de dados, vamos só clicar e confirmar com a tecla CEL em Continuar. Na nossa avaliação de simulação, notem que na parte inferior direita, embaixo aqui, embaixo de alto, temos uma bolinha indicando que o equipamento está no modo de gravação. E acumulando seus registros no R. Lembrando que essa é uma avaliação de simulação. Durante o período de análise, o ideal é que ninguém fale. Agora para finalizar o ensaio, vamos pressionar a tecla de seleção por 3 segundos. Vou selecionar ensaio novamente e confirmo na tecla de seleção. E agora eu vou em parar. E verificar. Só que antes de clicar em verificar, eu tenho que ligar o meu calibrador acústico também em 114 dB. Conectado o calibrador e já ligado em 114 dB, eu confirmo na tecla de seleção. E verifico o ajuste do meu equipamento. Realizado a calibração final, vamos segurar no pré-amplificador e remover o calibrador. Com cuidado, desligar. Esse é o modo de operação com o Octava Plus. Lembrando a todos que agora na hora de remover o pré-amplificador do Octava Plus, seguramos na base e empurramos para cima. Assim ele soltará com facilidade. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.